O Rede Gazeta de Rádios Olá, muito bom dia, Boletim Gazeta desta terça-feira começando com transmissão ao vivo pelo canal Gazeta Web, canal Gazeta News AL, pelo portal gazetaweb.com e também pelo canal 525, Net Claro, Gazeta News. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim. Bom dia, Marcos. Bom dia para você, Thaís, e para você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, hoje num formato diferente, porque afinal de contas estamos aí entrando diretamente no nosso debate, a discussão sobre o processo eleitoral. É as eleições na Gazeta. E nesta semana o Boletim Gazeta apresenta uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Maceió, que poderão apresentar aqui neste momento as suas propostas, os seus projetos para a capital alagoana. Hoje quem está aqui conosco é o candidato Lobão do Solidariedade, lembrando que serão 30 minutos de entrevista dividida em dois blocos de 15 minutos. Os candidatos também vão responder a duas perguntas da população sobre temas variados, lembrando que durante a sabatina o entrevistado não poderá proferir ofensas pessoais a outro candidato. As regras e a ordem dos entrevistados foram definidas na semana passada, com a presença aqui de todos os assessores dos candidatos. Anivaldo Luiz da Silva, o Lobão, é maceioense, tem 47 anos, desde 2008 disputa vagas no Legislativo, seja municipal, também como estadual, foi candidato a vereador por Maceió em 2012, teve votação expressiva, mas ficou de fora por conta da proporcionalidade e acabou como suplente. Em 2014, se candidatou a deputado estadual, mas ficou suplente. Pelo PR, foi o vereador mais votado em Maceió em 2016. Em 2018 e 2022, disputou os cargos de vereador e deputado estadual, mas ficou como suplente também em ambas as eleições. E a dupla vacância no governo do Estado e a eleição indireta de Paulo Dantas levaram o Lobão finalmente a exercer o seu primeiro mandato como deputado estadual. Agora sim, bom dia, candidato, seja muito bem-vindo. A minha primeira pergunta é, por que o senhor quer ser prefeito de Maceió? Pelo fato de eu ter cansado de, como vereador e deputado, pedir e não ser atendido. A outra questão é a gente romper com essa dinâmica de sempre colocar para governar a cidade o filho do rico ou o filho do sobrenome. Então, precisamos quebrar isso. Então, a gente que tem uma base popular, que vem da periferia, o nosso olhar é diferente daquele que já vem de um nível social diferente. Aquele que vem de outro nível da pirâmide. A gente vem do povo. Nós sabemos o nome do beco que a gente quer fazer a drenagem, erguer e proteger o cidadão da inundação e da enchente. Então, é por isso que a gente quer ser prefeito, não para governar, mas para cuidar de Maceió. E eu tenho um programa de governo voltado para isso. Eu acho que a gente precisa realmente vencer essa dinâmica, minha querida. E vamos em frente. Então, estou aqui à disposição, tendo, claro, não é só ser filho da periferia, mas eu já tenho a experiência de ter sido vereador e deputado atuando, tendo realizado vários projetos. projetos esses que foram, inclusive, conduzidos pelos gestores, pois a ciclovia da Fernandes Lima é um requerimento de minha autoria. Ninguém falava em banheiro público, em praia, nem em canto algum. Eu cheguei com isso. Então, se hoje tem banheiro público nas praias, é porque lá em 2012, Marcos, eu tive a ideia, defendi-se em campanha, foi um projeto que foi tão bem aceito que eu tive 14 mil votos. Aí, quando entenderam que banheiro público dava voto, aí veio o projeto de lei e tal. Ninguém falava em castra móvel, essa política de bem-estar animal. Eu cheguei com a ideia de castra móvel. Ninguém falava em ar-condicionado para a escola. Eu defendia isso. Eu dizia que se um escritório de advocacia, um consultório de odontologia, tem ar-condicionado, por que que numa sala de aula, que tem profissionais trabalhando, crianças aprendendo, por que que não é climatizado, né? Então, eu defendo uma educação, uma escola estruturada, decente, porque a educação é um dos nossos focos. Lobão, naturalmente, as pesquisas eleitorais, elas são parte também do processo e ajuda a muita definição do que é a estratégia de campanha, de como os candidatos devem se comportar, o rumo, né, da campanha propriamente dita. A primeira divulgada, que foi a Quest, depois do registro das candidaturas, colocou você com um percentual de 4%. Ele é pequeno em relação ao primeiro colocado, mas é igual em relação à candidatura apoiada por um grupo muito grande de partidos, que é a candidatura do governador, aliás, do deputado federal Paulo Dantas, que tem o apoio, né, do candidato Rafael Brito, que tem o apoio do governador Paulo Dantas, que tem o apoio do governo federal. Como é que você analisou esse empate técnico ali, você com 4% junto com o Rafael Brito, sem um panfleto, uma bandeira na rua, como é que você considerou esse momento? Eu considerei um momento muito especial. É claro que eu vou trabalhar para crescer, né, mas, dada a estrutura nossa, sou independente, tenho uma estrutura mínima, você vê, ontem eu estava no cruzamento da rua Cabo Reis com a rua Formosa, eu, minha esposa e mais duas voluntárias, amigas da família, panfletando, né, e aí eu pedi para uma delas me filmar panfletando. E o carinho das pessoas recebendo o nosso santinho foi demais. E olha que eu não gosto de entregar santinho, eu nunca gostei de entregar o santinho, pois ele é um material vazio, é um material pobre no sentido de conteúdo, pois está lá a foto do candidato com o nome e o número, eu gosto de entregar um panfleto com projetos. Sempre foi assim. Eu, quando não estava na política, que recebia um santinho de um candidato, eu digo, só isso? E cadê o compromisso dele para com o povo? Cadê o programa de governo, os projetos? E eu, ontem, eu me submeti a entregar o conteúdo que eu sempre trabalho do meio para o final, que é santinho, eu gosto de entregar os projetos. Mas está na fase de finalização, eu próprio irei finalizar o meu material, sempre foi assim, eu sempre dei a palavra final do meu programa de gestão, seja ele para o legislativo ou para o executivo, aliás, não, é a primeira vez para o executivo. Então, assim, se eu sempre fiz isso para o legislativo, é claro que eu falei para o executivo. Pois ali tem muito dos projetos que a gente sempre foi negado pelas gestões municipais e a gente vai trabalhar para realizar alguns desses projetos. Por exemplo, a gente vai, como todos sabem, eu vendia no mercado da produção, então, fiquem despreocupados, já considerem como quase feito o novo mercado da produção e a revitalização daquela região nossa aí, mercado do artesanato, as feiras, a Vila Brejal, eu vou pegar a Vila Brejal, eu vou deixar lá acima do alcance da inundação, o bom parto também. Mas isso é uma coisa que eu não criei, eu vejo os moradores que podem subir em suas casas. Então, a gente vai chegar com a estrutura do município, fazer melhor o que o morador já faz, porque a gente, ela, a gente entende que a Brejal, ela carece de uma ação de infraestrutura robusta e ter o retorno da escola volta e pitômbula laranjeira de creche e de área de lazer. Veja como é que um bairro vulnerável como a Vila Brejal não tem uma escola lá dentro, não tem uma creche, não tem uma área de lazer. A escola que tinha lá, a escola volta e pitômbula laranjeiras, a gestão derrubou o resto de escola que tinha e fez um caixote de areia onde o animal vai lá, faz as suas necessidades fisiológicas e as crianças vão brincar na areia contaminada. Então, isso vai ser superado. Lobão, vamos continuar repercutindo aqui um outro ponto da pesquisa, Quest, que também mostra que você é o candidato com o maior percentual de rejeição. 53% dos eleitores não votariam no Lobão. Como é que você avalia essa rejeição? A que você atribui? É uma grande pergunta. Eu acho que a medida, na medida que vai avançando a campanha, que assim como hoje estou tendo a oportunidade de falar dos nossos projetos, as pessoas param para refletir e, de repente, faz uma mudança de opinião. É tudo questão de tempo, eu creio. Tempo, trabalho. Eu sempre, em todos os meus projetos, eu trabalhei com muita seriedade, por mais irreverente que fosse, com o cabelo daquele jeito de sempre, com uma camisa com o nome de uma banda, mas tudo com muita seriedade. Se não fosse assim, eu não iria em rede nacional, eu não entraria na política realizando ações inovadoras, posso dizer assim, porque a gente sempre mostrou ideias que muitos não abraçaram. Como, por exemplo, que é uma ideia que é desafiadora, mas necessária para o nosso povo. Eu, quando fui deputado estadual, aprovei, consegui aprovar uma lei do acesso universal aos tratamentos de saúde com o remédio canabidiol. Então, esse remédio, ele trata as pessoas com Alzheimer, com Parkinson, com autismo, fibromialgia, endometriose. Então... Depressão, né? Depressão. Já que você deu o gancho aí, falando de saúde, a estratégia da nossa sabatina, ela também prevê a participação do público, né? Com perguntas vindas da rua. Nós temos um VT, onde há uma pergunta direcionada a você, justamente também para a área de saúde. Vamos ouvir, Zé. Eu gostaria de saber, candidatos, como vocês vão resolverem os problemas, atendimento dos postos de saúde. Eu, por exemplo, cito o Roland Simões. Então, eu gostaria de saber como vocês vão resolver esse problema. Porque é inadmissível uma pessoa idosa chegar de madrugada num posto desse para conseguir um exame, uma ficha, marcar o exame. Eu acho inadmissível. Com a palavra, candidato. Só uma observação. Ela estava no mercado da produção, não foi? E, se eu não me engano, acho que talvez sem óculos eu poderia reconhecê-la. Ela é irmã do ex-professor de matemática, professor Walter, lá do colégio Helio Lemos. Eu não tenho certeza, mas sem óculos eu teria essa confirmação. Olha, a gente precisa, se voltar para o programa de saúde da família, a gente precisa usar a comunicação da prefeitura, que está sendo aplicada em outra área, para, justamente, promover saúde preventiva, incentivar uma alimentação saudável, incentivar a prática de exercícios físicos. Agora, eu preciso, realmente, eu preciso chegar lá. A partir de janeiro, chegando lá, a gente vai abrir a caixa de Pandora da prefeitura de Maceió. Ver o que é que foi possível deixar lá, para poder a gente tomar as devidas decisões. Mas a educação de qualidade e a saúde de qualidade, a gente precisa perseguir isso. Eu, até consta no nosso programa de governo, a central de exames, esses exames que são muito solicitados, mas que são caros, que nem todo mundo tem acesso. Você tem ideia, eu encontrei com a senhora há três dias, no bairro do Poço, e ela disse, Lobão, eu estou na fila para daqui a um ano, agendada, para fazer um exame de endoscopia. Gente, o que é isso? Um ano? É muito tempo, sabe? Então, o que tiver o meu alcance, eu, como sou usuário do SUS, porque eu fui vereador e fui deputado, e eu não me voltei a ter plano de saúde. Eu, usuário do SUS. Então, eu terei, junto com a minha equipe, um foco especial da gente poder entregar o que tiver de melhor o nosso alcance para a saúde de Maceió, eu dou a minha palavra. Então, a tentativa e a proposta principal é, de fato, a redução da fila nos postos de saúde, é isso? A gente precisa reduzir, usar a tecnologia ao nosso favor. É um misto de sensibilidade com tecnologia e com atitude, ouvir os técnicos e agir. Eu não vou cometer, eu estou chegando num momento muito especial, porque é o seguinte, eu não vou cometer os erros que outras gestões cometeram. Então, o que deu certo fica, e aquilo que não acertaram, a gente vai resolver. A ampliação do horário, do funcionamento do posto, é uma estratégia importante para atender o trabalhador que trabalha durante o dia? É possível, é possível. Com isso, a gente até abre mais postos de trabalho, tanto para médicos como para enfermeiros, mas é possível sim. Por que o senhor acredita que a gestão atual não conseguiu melhorar o atendimento? Onde que o senhor acha que a gestão atual vem errando? Olha, a gestão atual, ela vem errando em várias áreas. Ela vem errando na saúde, ela vem errando na mobilidade, ela vem errando no cuidado com o artista local, ela vem errando com a periferia, de um modo geral, ela vem errando na educação, vem errando nas creches. Mas, a gente, o exemplo prático, uma senhora está com a agenda para fazer um exame de endoscopia há um ano. 30 segundos para a gente encerrar esse bloco, candidato. Tranquilo. Então, uma observação é que, com a gente, vamos corrigir essa situação de resolver essa fila e não ter uma pessoa para passar tanto tempo para fazer um exame tão simples. A gente ainda tem alguns segundos? 10 segundos agora? Quer continuar, candidato? Quero dizer que a gente, será um prazer, quando eu vi aquela senhora, irmã do meu professor de matemática, dizer que a gente vai repetir na escola municipal o padrão da escola particular. Agora sim, a gente faz uma rápida pausa nessa sabatina com o candidato Lobão. Depois do intervalo, a gente continua com mais 15 minutos de entrevista. Segura aí. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado, na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. Noventa anos, evoluindo a informação. Tempo é dinheiro. Pare de ficar pesquisando por aí. No Auto Shopping Maceió, temos trinta lojas e mais de seiscentos veículos num só lugar. Cumpre seu seminovo e concorra ao Renault Kwid. Auto Shopping Maceió. Avenida Durval de Góz Monteiro. Tabuleiro do Martins. Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela Urbana. São doenças transmitidas por um mosquitinho. O Edson Chips. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos para a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber. É o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís e Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta, às seis da manhã. A gente tem um encontro marcado no melhor Mix do Brasil. Mix Maceió. 98.3. Mix. Mix. Muito bem, estamos de volta com a Sabatina. Está no início aqui da Gazeta, atuando nas eleições. Hoje com o candidato Lobão. Ele que é candidato pelo Solidariedade. Já tivemos o primeiro bloco. Neste segundo bloco, a gente vai priorizar uma fala, Lobão, sobre a questão da educação. Os professores e alunos, eles chegaram aí a denunciar situações também de precariedade nas escolas, como falta de água, estrutura inadequada, adoecimento também dos profissionais de educação, além de ausência também na climatização e diversos outros problemas que têm sido recorrentes em relação à área da educação. De acordo com o que você tem de estratégia, se vier a ser eleito, como mudar isso? Meu anjo, a educação é o meu foco principal. Olha, eu venho de uma situação de aprendizado político onde eu tenho boas referências em nomes que defendem a educação. Como a gente vai agir na educação básica? Então, para mim, como o nome, antes de ser vereador, já defendia a climatização das escolas, tendo a instalação das placas fotovoltaicas que produzem a energia através da luz do sol. Então, climatizar escolas é o básico. A gente vai implantar as escolas em tempo integral, que para mim, especialmente a criançada da periferia, ela carece passar a manhã estudando e no outro turno ter o jiu-jitsu, a capoeira, o teatro. Tempo integral, escola do tempo integral. Integral, as refeições, isso aí eu vou fazer, isso é questão de honra, porque a gente precisa, precisa daqui a... Eu faria o único mandato de quatro anos, né? Então, vai ter que ser um mandato produtivo. Mas o meu mandato vai ser tão produtivo que talvez queira umas quatro, né? Mas veja bem, a escola em tempo integral, as aulas em um horário, no outro horário, vai ter essas outras atividades. Isso a gente já abraçou e será uma grande alegria poder tanto reformar as escolas, escolas agradáveis, atraentes, no padrão da escola particular, a gente consegue. Olha, a minha assessoria me informou que um aluno de escola municipal custe a quase sete mil reais, um aluno. Aí, qual o preço que é pago para um aluno da melhor escola particular de ensino básico de Maceió? Eu acho que não chega a quatro mil reais. Então, algo de errado não está certo. Então, a gente precisa, precisa trazer a estrutura da escola particular para a pública. É o nosso legado. É a gente aproveitar aquelas mentes, sabe, dali e dali dos bairros periféricos e de outros bairros também, mas da periferia, de um modo geral, que é a parte que sofre e sangra mais. Dali sai um professor, dali sai um sociólogo, sai um dentista, sai um médico, sai um político. Dali, agora a gente precisa dar a oportunidade. Se você der somente o circo, como é o que vem acontecendo, a meninada cresce com outras referências. Nós queremos que a criançada, ela passe o dia na escola estudando, brincando, treinando, chegue em casa cansadazinha, vá dormir para de manhã, no dia, começar novamente e os seus pais terem tempo para trabalhar e sabendo que a sua criança vai estar em um ambiente seguro e produtivo. Lobão, você mencionou, ainda no começo, no primeiro bloco, a necessidade de se priorizar, se focar e realizar investimentos planejados em mobilidade. A gente tem uma pergunta sobre esse assunto agora. Candidato, o que será feito para melhorar a mobilidade urbana em Maceió? Excelente. A nossa mobilidade, a gente foi afetado muito depois que nós perdemos cinco bairros. 20% da cidade de Maceió, a Braskem tratou de tomar para si que é algo que a gente vai trabalhar para que a propriedade nunca seja da Braskem. Nós precisamos agir de maneira a abrir novas vias, ampliar a flota de ônibus, talvez trocar o modelo para a BRT, talvez a gente precise, talvez não, iremos colocar a faixa exclusiva para motos, para dar mais segurança aos motociclistas e dar um respiro também na questão da nossa mobilidade. Você percebeu que em quatro anos não chegou uma ponte, não chegou um viaduto, não chegou uma passarela, Maceió com um milhão de habitantes. Nós tínhamos apenas duas passarelas. É a passarela do CEPA e a passarela da UFAO e só. Ponte nem se fala. Então, vamos agir na ampliação da quantidade de ônibus ou na mudança, como tem em São Paulo, tem o ônibus que ele para de olhados. Eu sempre defendi isso. Ele tanto embarca pela direita como pela esquerda, no canteiro. Tem também uma ideia nossa da gente fazer, otimizar o transporte ferroviário. Agora, ele não pode ser como está, interagindo com os carros. O metrô que sai de Jaraguá e vai até a CBTU, naquele formato ali, ele em algum momento para o trânsito. Então, a gente defende um outro formato, um formato suspenso. Não é nada que a NASA quer essa vida para fazer, não. A gente aqui consegue fazer. É só ter o diálogo político necessário. E eu dialogo bem, tanto com o governo do Estado, como dialogo com o governo federal. Então, o que eu puder fazer para puxar dessas duas esferas de poder, essas ações, esses benefícios para a Maceió, nós faremos. Então, a ação para beneficiar os motociclistas, a ação para beneficiar o ciclista, a ação para o transporte ferroviário e a ação para a ampliação dos ônibus mais confortáveis, climatizados, ar-condicionado, não é privilégio, assim, desculpa, não é luxo. Então, para uma cidade como a nossa, tem que ter realmente. Lobão, você citou a sua origem, da periferia, você conhece a realidade, você falou há pouco que acredita ser possível elevar a situação das moradias no bairro da Levada, já que ela sofre influência da Lagoa. Isso. E para a habitação, essa é a sua principal estratégia ou você tem algo que amplie mais quando o assunto envolve habitação? Tem, tem sim. Olha, a gente vai acabar com a situação de barraco em Maceió. Aqui no Reginaldo tem pessoas morando em barraco. Na Orla Laguná tem pessoas morando em situação de barraco. Eu já morei em barraco na Vila Brejal. Quando eu cheguei lá com os meus pais, com 4 anos de idade, a gente morou em barraco. Então, eu sei a dificuldade que é. Então, a gente vai acabar com o barraco. Então, onde eu puder agir de maneira, com o projeto Casa Digna, de maneira, eu vou lançar aqui agora. Lanço aqui, na Gazeta News, o projeto Casa Digna. Nós vamos agir tanto na reforma da casa como na construção, ou seja, de casas e ou residenciais. Quanto a isso, fiquem tranquilos. Porque, assim, a gente precisa proporcionar para o nosso povo uma condição digna. Você ter uma casa com o básico, um banheirozinho direitinho, uma casa digna, isso é o mínimo. Olha só, interrompi, discursão. Eu só ia fazer uma abordagem, aproveitando esse gancho desse investimento aí nesse projeto Casa Digna. A gente sabe que existe um problema, que é um problema cultural aqui na nossa cidade, observando ali a região da favela Sururu do Capode, todos os barracos que saíram, retornaram, saíram, teve também um outro ponto ali em Jaraguá, que também houve retorno de barracos. Como é que o senhor pretende controlar essa retirada e essa volta, possível volta dos moradores para a mesma região? Tem alguns fatores a ser observados. Eu soube de casos de pessoas que assumiram alguns apartamentos e que não eram da região, não eram marisqueiros. Então, isso é uma situação também. De repente, também, alguns retornaram, talvez, por uma questão de necessidade de trabalho. É que muitos, eles trabalham, precisam estar perto da sua estrutura de trabalho. É ali que fica o seu barco, que fica... Então, a gente, vamos agir com sensibilidade, criatividade para sanar todas essas situações. Mas deixar o trabalhador, ele próximo do seu local de trabalho, de forma segura, organizada, é um caminho também. Eu preciso me ouvir, ouvir o trabalhador e saber o motivo real do seu retorno. A partir daí, a gente faz as tomadas de decisões, sempre, meus amigos, sempre ouvindo a população. Sobre o caso da Vila Brejal, nós não temos ações só para a Vila Brejal. Eu tenho um projeto que é o de elevação do nível das ruas e das casas e a estruturação de canais e de córregos e da drenagem das áreas com histórico de inundação e afundamento. Veja, a rua Soldado Eduardo, na Jatiuca, ela inunda. Ela está sempre nas redes sociais quando chove. A Vila Brejal também. A gente vai fazer um trabalho voltado para a estruturação de canais, de maneira a evitar inundação. Vamos agir na Lagoa Mundau. A gente vai fazer um diálogo, um consórcio com as cidades, o governo do Estado. Nós precisamos revitalizar. E aqui, eu também lanço oficialmente esse projeto. O Revitaliza Lagoa Mundau. A nossa Lagoa Mundau, ela é o esgoto da região. Sabe, todo o esgoto que desce do farol, que desce nos córregos da Avenida da Cendorre Palmeira, que passa pelo Bom Parque de Brejal, deságua na Lagoa Mundau, ela é o esgoto. Então, tem que ter estação de tratamento. Então, para isso, vamos também responsabilizar a Basquem, porque o nosso surru morreu. Nós não temos mais surru na Vila Brejal. Essa fonte de proteína que alimentou e deu renda a tanta gente, Marcos. Não existe mais. O surru, que é consumido em Maceió, vem de roteiro e de outro Estado. E a gente vai, ouvindo os técnicos, revitalizar a Lagoa Mundau, de maneira a ela voltar a ser saudável e produzir o nosso surru. Candidato, em relação ao turismo, uma vez tendo a oportunidade de administrar a capital Maceió, o que é que você pensa para essa área, já que ela é uma das que mais arrecada e mais emprega, como setor de serviços aqui em Maceió? O turismo comigo, ele vai vivenciar um potencial gigante, mas gigante no padrão lobão. Pelo seguinte, o turista, quando vier para Maceió, ele vai saber que ele vai poder encontrar uma cidade onde as crianças, elas têm acesso a uma educação de qualidade. Eles vão poder ir nos nossos mercados públicos, que estão abandonados. Então, ele vai poder... Nossa, lá em Maceió, lá tem o hospital público veterinário, lá tem uma educação de qualidade para as crianças. Lá, a gente consegue andar com tranquilidade, porque lá foi implantada uma cultura de paz. Lá, a mobilidade, ela funciona. Então, eu tranquilizo ao trade turístico, que a gente vai investir em uma boa divulgação de Maceió, mas sabendo o turista, quando chegar, ele vai saber que a região de praia de Orla, que é belíssima, está bem cuidada, mas que as outras partes de Maceió, como a periferia, está bem cuidada também, porque isso se reverte em segurança, em boa convivência, sabe? É uma cidade que respeita o cidadão. Então, é uma cidade boa de se visitar. Então, outra, nós temos capacidade de, e isso entrega o meu programa, de ampliar os festejos, né? Quem, no tocante a eventos, quem mais entende de eventos sou eu. Trinta segundos, candidato. Trinta segundos. Então, a gente vai deixar, vamos competir com Caruaru no festejo juninos, vamos competir com Salvador e Pernambuco no carnaval, e valorizando, pagando o artista da terra. Candidato, a gente encerrou os nossos 15 minutos desse segundo bloco. Teremos agora dois minutos para as suas considerações finais. Pois não. Eu queria mandar uma mensagem para você, para o senhor, para a senhora que está me ouvindo, que me dê uma chance, dê uma chance para um filho da periferia, que tem a experiência, como eu sempre digo, tem a experiência de ter sido vereador, de ter sido deputado, mas antes disso, de ter sido representante comunitário. Você vir da base, você, em cima de uma bicicleta, cubre-feira, botar semáforo. Quando fui vereador, eu montei casa de apoio, sempre votei favorável ao servidor público municipal. A gente vai cumprindo a lei 8.754, de 2022, de minha autoria. Vamos implantar a terapia canabinoide em Maceió, o laboratório, que vai gerar emprego. Porque tudo o que nós iremos fazer na mobilidade, vamos ampliar o viaduto de Jacintinho. Então, tudo isso vai gerar emprego, porque ninguém trabalha só. Eu só vou dar ordem de serviço, mas vamos precisar de gente para trabalhar. Então, eu peço a sua chance para que eu possa, em quatro anos, entregar uma Maceió melhor do que essa que está. Qualquer acerto que tenha ocorrido, permanece. E o que não fizeram, nós faremos com muita criatividade. Muito obrigado. Obrigado, então, candidato Lobão, do Solidariedade. Amanhã, Lobão, a gente segue com a nossa sabatina. Para você que acompanhou essa sabatina hoje com o candidato Lobão, nós convidamos você, porque amanhã, de acordo com a ordem de sorteio, estaremos aqui recebendo o candidato à reeleição, o prefeito JHC, do PL, do mesmo horário, com o mesmo tempo, abordando temáticas aqui relativas à cidade. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com a sequência do Boletim Gazeta. Até já.